mas aí conta o que que você montou aí Fabrício o que que você tá disponível pra poder atender a onde surgiu como surgiu a TG2 na verdade até o Alex Pina meio que participou um pouco desse lance assim a TG2 eu criei ela justamente pra fazer é pra pegar um evento corporativo e transformar ele pra um evento de streaming a gente fazer um áudio pra streaming isso o que que é? Eu fazer uma outra mix pro streaming eu colocar alguns microfones ambientes pra pegar ambiência aplauso enfim fazer a mix sem subgrave eu senti a necessidade quando eu ia assistir uma convenção ou qualquer tipo de evento assim ele não tem vida o evento não acontece nada né meu é o cara falando ele coloca o microfone em cima você pum na sua casa né então então era um negócio que não acontecia nada aí eu montei ela ela faz uns dois anos eu montei ela em abril de 2019 e e a princípio eu não vendi isso pra ninguém porque é um projeto dificílimo de ser vendido porque as pessoas ainda ainda tinham né a cultura que eu pego o áudio do PA e mando pro streaming de qualquer jeito né isso isso e assim até hoje é notório isso algumas pessoas ainda agem desse jeito né e eu montei ela pra fazer isso só que não vendi isso pra ninguém foi eu tentei 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 dos caras não mas por que que eu vou te pagar se eu pego o áudio do PA as pessoas não entendiam esse conceito de streaming de você fazer um áudio pro streaming né é diferenciado aí você tem é problema com música com ecard que não pode vazar música sabe uma sim que a galera não se não 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 cria a sensação de estar num salão entendeu isso é mágico você poder criar a sensação de ambiência pô isso é animal velho sim então então isso eu fui levando eu fui levando eu fui comprando equipamento enfim aí foi aparecendo outros projetos uns projetos de captação de gravação multipista é eu fiz um projeto pro Itaú chama chama Amplifica um projeto pro Itaú onde a gente gravou as bandas é ao vivo multipista então eu comecei a fazer esses projetos né eu comecei a fazer isso eu comecei a fazer o papo de segunda eu fiz o o o Saia Justa agora de verão que tá no ar é que é essa foto aí é do Saia Justa essa foto onde você está vendo é a gravação do programa do Saia Justa onde tem os microfones sem fio sistema de gravação multipista enfim aí eu tô o Ian tem foto do hack acha alguma do hack pra mostrar tem é um hack é um hackzinho da Lanrit aí é esse é um dos hackers né é uma das situações fala desse aí mano o que que tem nesse nesse hack aqui eu tenho um uma uma mesinha uma uma acho que das mais simples da Lanrit né acho que é uma acima da mais simples mas ela já o propósito dela é realmente esse é fazer uma captação já de multipista aqui de é de 18 canais eu gravo nela e em cima no computador então eu tenho um sistema de backup aí né que eu posso usar no pendrive e gravando também nela então isso aqui é um hackzinho que grava até é 32 canais de áudio isso multipista com N-code bonitinho eu consigo te entregar isso 32 canais de áudio a gente grava no porta-malas do carro né eu me coloco que legal é eu ался que legal é hum 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 O que é isso?